E aí, atacaram o fogo, a queimou da praga Queima tudo a informação, galera Além de queimar a informação O que dá mais raiva é que esse cidadão que vem picha a praca, galera Ainda foi queimada, né? Não que provavelmente tenha algum culpado, atacar fogo Mas... Aqueles que picha a praca, você tem que pegar ele e dar uma quiçassa E dar um baldinho com a bochinha pra ele, fazer ele lavar a praca E limpar a praca inteirinha de novo Aí pega o anel viário, ó, pra vocês verem, ó, asfalto, ó, compensa Evita de passar dentro de cidade, galera As cabeceiras de ponte é uma tristeza, viu? Aí, ó, aí na frente, aí BR-135 Você segue a... A direita Você vai parar Maranhão e Piauí, galera Ceará também, Fortaleza Teresina, Piauí Maranhão Aí, ó, só seguir reto aqui, galera A 135, aí, seguir embora Aí retorna à esquerda aqui, ó, barreira, barreira Não, quer dizer precisa Não, quer dizer, amorte Maranhão 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 E barulho Cala Jornal R135 Cair na 0,20 Aí ó, pegando Não retornou aquele caminhão Não, é onde ela estava vindo Vem 242, sentido Salvador Beira de Santana E aqui Vem embora, sentido Luís Eduardo Magalhães Aí pega 0,20 Brasília 0,60 Goiânia, Anápolis Goiânia, Anápolis